E o rock em rio ia dar shabu Não deu não Só que foi o pessoal que inventou isso Que Nostradamus gostava muito de rock em rio Vou cantar pra vocês Nostradamus Naquela manhã Eu acordei tarde de bode Com tudo que sei Acendi uma vela, abri a janela e pasmei Alguns edifícios explodiam Pessoas compriam Eu disse bom dia e me ignorei Vocês! Pronto que tenha qualquer que não tinha Ninguém respondeu Eu disse Deus! Nós tragamos forças do bem E da maldade Vou duro! Cala a deidade, juízo é penal Então és tu! De repente, na minha frente A esquadria de alumínio caiu Juntou com o pedro fumei O que fazer? Tudo foi Começou com o lugar pra comer Critei Peguei eu mesmo E ela que ainda pisciciu E ela que ainda pisciciu O dia ficou noite O sol foi pro além Ah! Eu crescendo de alguém Vou até a cozinha Encontro o Carlota A cozinheira Morta Tinha tido meu pé Certo Eu falei Eu gritei E ela implorei Com o nível agora Com o meu volta Dizia que eu nunca vi Que o mundo acabou Quero A Currently Firm Certo A Dizia que eu nunca vi Que��록 Coin Ferro Mel A CIDADE NO BRASIL